Notícia, esporte, a boa música. Essa é a Rádio Mais. Participe ligando no 358-1120. Mande torpedo ou WhatsApp no 9283-1120. Acesse na internet www.radiomais.om.br Essa é a Rádio Mais. A mais ouvida da grande Curitiba. Flantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Ok, agora são 5 horas e 36 minutos. 5 e 36 na capital do estado do Paraná. Muito boa tarde para você que está em Curitiba. Boa tarde para você que está na região metropolitana. Boa tarde para você que está em qualquer parte do nosso Paraná e do nosso Brasil. Ligado, seja através do rádio convencional ou através da sua internet. Muito obrigado por você estar sintonizado, estar ligado com a sua Rádio Mais AM 1120. A emissora que ouve você através do 3058-121-9283-1120. Muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado pela participação, obrigado pela sua audiência. A partir de agora está entrando no ar o programa Plantão da Mais. Jornalismo de verdade com credibilidade. Sempre falando a verdade, doa a quem doer. Eu sou o Ricardo Alexandre, o Jabuticaba. E nós vamos juntos até as 19 horas com a informação, com a notícia, com o comentário, da maneira como você gosta de ouvir. Agora são 5 horas e 37 minutos, 17h37, na capital do estado do Paraná, na mesa de som, comandando o sonsaço forte da sua Rádio Mais, o nosso Edson Oliveira. Aquele abraço. Obrigado ao nosso Edson Oliveira, comandando aí o sonsaço forte da sua Rádio Mais. No departamento de jornalismo, Eduardo Destre e Maria Almeida. Muito obrigado pelo companheirismo também desses dois sensacionais repórteres. A direção artística da sua Rádio Mais é do nosso querido Moisés Dias. O nosso Moisés Dias, dando suporte técnico por trás, ali nos bastidores, ao programa Plantão da Mais. A direção financeira e direção comercial da sua Rádio Mais é do nosso querido Juliano Donato. A direção geral é da Carolina Chave. E eu sempre tenho muito orgulho em dizer que esta é uma emissora do grupo Ricardo Chave de Comunicação. Com isso, está formada a equipe do Plantão da Mais, da Rádio Mais. Boa tarde pra vocês. Estamos no ar com o Plantão da Mais. Confira agora, no Plantão da Mais, as manchetes do dia. Manchetes do dia. São cinco horas e trinta e oito minutos, cinco e trinta e oito. Olha, numa cidade onde a segurança é a falta constante para o curitibano, para o paranaense. É num estado onde falta segurança, onde falta atenção das nossas autoridades com relação ao que está acontecendo. Todos os dias assaltos, crimes, homicídios. Todos os dias tráfico de drogas. Todos os dias o cidadão passando por situações que realmente não deveria estar passando. Se nós tivéssemos um estado forte, um Brasil forte no tocante à segurança pública, num estado em que os bandidos estão comandando, olha só o que aconteceu em Curitiba. Cansados de assaltos, moradores espalharam faixas num bairro para pedir segurança ao governador do estado do Paraná. E mais ainda para você, hein? Proprietários de postos de combustíveis instalaram grades nas lojas de conveniência e estão trabalhando como se estivessem presos. O bandido, o marginal, o ladrão, ele está nas ruas solto, agindo quando quiser e da forma que quiser. Ou infelizmente o empresário, o comerciante, o trabalhador está trabalhando atrás das grades. Daqui a pouco eu quero trazer detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. E ainda, bandidos rendem funcionários e fazem limpa em uma loja no bairro do Bigurrilho. O empresário reclamou que a polícia militar foi acionada por várias vezes e demorou para chegar. E lá na frente da loja dele, raramente ele vê passar uma viatura da PM. Daqui a pouco detalhes aqui na Mais. E ainda, após oito dias em Nova Cidade, homem de 63 anos de idade é preso por abusar de uma menina de oito anos de idade. O velhinho tarado tem 63 anos, abusou de uma menina de oito anos de idade. Daqui a pouco eu conto a história para você aqui no Plantão da Mais. E ainda, funcionária de loja de roupas do alto da Rua 15 é presa por vender drogas a clientes entre uma compra e outra de roupa, hein? Daqui a pouco, detalhes para você da vendedora traficante. Daqui a pouco, detalhes aqui na sua Rádio Mais. E ainda, guitarra furtada no estacionamento de universidade é recuperada após ser colocada à venda em site de vendas aqui em Curitiba. Daqui a pouco, detalhes para você. Agora nós vamos ao nosso departamento de jornalismo, as manchetes com o nosso Eduardo Destre. Alô, Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Ricardo Alexandre, amigos do Plantão da Mais. Governo aumentará atributo de bebidas e eletrônicos. Professores prometem paralisação contra mudanças nas eleições dos diretores das escolas. Governo prevê salário mínimo de oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos em 2016. Já, já, eu venho com estas e com outras informações aqui no Plantão da Mais, Ricardo Alexandre. Ok, ok, muito obrigado ao nosso Eduardo Destre. Daqui a pouquinho ele vem transformando em notícia pra gente essas manchetes aqui no programa Plantão da Mais. Daqui a pouquinho também eu destaco pra você que na estrada Tomás Coelho, na região de Araucária, região metropolitana de Curitiba, um homem foi assassinado de forma brutal, hein? Daqui a pouco detalhes pra você desse crime. Na região metropolitana de Curitiba nós estamos falando da cidade de Araucária, estrada Tomás Coelho. Um homem brutalmente assassinado. Daqui a pouco detalhes pra você. E ainda jovem apego com êxtase e maconha e tenta se livrar da prisão oferecendo dinheiro aos policiais. Só que não deu certo, ele acabou caindo no cavalo e agora vai responder também pelo crime de tentativa de suborno. Daqui a pouco detalhes aqui na Mais. E ainda ladrões invadem cidade da região metropolitana para assaltar e fogem com celulares. Daqui a pouco detalhes pra você aqui no Plantão da Mais. Agora nós vamos com as manchetes da nossa Maria Almeida, direto do Departamento de Jornalismo. Alô Maria, boa tarde. Boa tarde, Ricardo Alexandre, amigos do Plantão da Mais. Começa hoje a campanha do Outubro Rosa em todo o país. Prefeitura de Colombo informa que o calendário do programa Coleta Verde já está disponível para o mês de outubro. OAB caça o registro de José Dirceu por falta de idoneidade moral. Na sequência, todos os detalhes aqui no Plantão da Mais. Ricardo Alexandre. Ok, daqui a pouco a Maria vem transformando em notícia também pra gente. Essas manchetes aqui no programa Plantão da Mais. Daqui a pouquinho também, hein? Trio assalta a farmácia, mas acaba se dando mal. Eles na saída da farmácia deram de cara com o policial. Dois foram baleados e a namorada de um deles também foi presa porque estava na cobertura. Daqui a pouco, todos os detalhes pra você aqui na sua Rádio Mais. E ainda, Sindimoc diz que vai à justiça para garantir o décimo terceiro e evitar uma greve geral no transporte coletivo. De acordo com o presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira, a greve iria prejudicar não apenas o transporte coletivo, mas o bom andamento das negociações e por isso ele vai à justiça para garantir que o décimo terceiro seja depositado em dia e assim os motoristas e cobradores não fiquem revoltados e não saiam às ruas de uma greve geral. Daqui a pouco eu vou transformando pra você em notícia todas essas manchetes aqui no programa Plantão da Mais. Agora são cinco horas e quarenta e quatro minutos, dezessete e quarenta e quatro. Está no ar agora o Plantão da Mais. Eu conto com a sua audiência, eu conto com a sua participação, eu conto com a sua presença através do telefone trinta cinquenta e oito onze e vinte, viu? Vai ligando pra cá trinta cinquenta e oito onze e vinte, confirmando a sua audiência para você entrar no nosso sorteio dos presentes aí do Dia das Crianças, tá bom? E também o nove dois oito três onze e vinte, que é o nosso torpedinho, nosso WhatsApp aqui na sua Rádio Mais e também o nosso Facebook, Ricardo Alexandre Ojabuticaba. Agora, dezessete e quarenta e cinco, cinco e quarenta e cinco em Curitiba. Boa tarde pra você. As principais notícias do dia. A informação com credibilidade. Plantão da Mais, Plantão da Mais, com o Ricardo Alexandre. E agora, o tempo e a temperatura. É, vamos falar de tempo, vamos falar de temperatura, vamos falar que Curitiba hoje amanheceu com o tempo feinho, né? Até uma garoinha rolou durante a parte da manhã na capital do estado do Paraná. E depois, a coisa foi melhorando, melhorando. Ali pela hora do almoço, mais ou menos, o solzinho começou a querer aparecer, tímido, mas apareceu forte mesmo agora no período da tarde. Durante o finalzinho da tarde foi que o sol brilhou forte na capital do estado e também região metropolitana. Então, vamos saber, lá com o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do estado do Paraná, o que é que está acontecendo. Vamos saber também como é que vai ficar o tempo para as erras, para essas próximas horas, né? Cinco e quarenta e seis agora, vamos ao CIMEPAR. Alô, Samuel Brau, boa tarde pra você. Seja bem-vindo, Samuel. Olá, boa tarde. Tudo tranquilo, meu irmão? Tudo tranquilo. Beleza. Samuel, me diz uma coisa. Nós tivemos aí agora pela manhã um tempo nublado, né? Tempo fechado na capital do estado, muitas nuvens no céu. Inclusive, até uma garoazinha caiu no período da manhã em alguns pontos de Curitiba e também região metropolitana. Aí, depois do almoço, o solzinho começou a vir timidamente, mas acabou brilhando forte mesmo agora no final da tarde. O que é isso, hein, Samuel? Bom, durante essa quinta-feira a gente ficou basicamente à mercê do vento do sudeste, né? Que é um vento que acaba transportando umidade do oceano em direção ao continente. Então, à medida aí que esse vento se intensifica, a gente tem uma maior quantidade de umidade. E à medida que o vento enfraquece, essa quantidade de umidade, de nebulosidade, acaba diminuindo um pouco, né? Então, a gente teve, ao longo do dia, enfraquecimento dessa situação. Por isso, durante a madrugada, início da manhã, o céu mais encoberto e depois uma gradativa melhora. Para a noite de hoje a gente tem uma expectativa aí do retorno dessa condição. Então, possivelmente, aí durante a noite dessa quinta-feira o céu volte a ficar um pouco mais encoberto aqui na região. Até não descartando alguma garoa de forma bastante ocasional, principalmente aí mais próxima à região da Serra do Mar, também no litoral do estado. E amanhã é uma tendência aí do dia até, pelo menos na parte da manhã, ficar com uma nebulosidade um pouco mais variável. A gente amanhece encoberto, mas deve abrir um pouco mais cedo em relação a hoje. A temperatura deve subir um pouco mais também em relação a essa quinta-feira. Hoje a gente chegou perto dos 22, amanhã a gente já chega perto dos 24, 25 graus. Só que, a partir da tarde, a expectativa de mudança aí nas condições do tempo devido a uma frente fria que avança pelo oceano, na altura aqui do sul do país. Essa frente acaba gerando a formação de áreas de chuva aí sobre o Paraguai, sobre o Mato Grosso, do sul e sobre o próprio estado do Paraná. Então, a partir da tarde, a tendência aí do retorno das instabilidades para a boa parte do Paraná. Opa, que maravilha! Nesse momento, Samuel, o CIMEPAR nos passa aqui, o CIMEPAR atualizando a temperatura em Curitiba, 19 graus na capital do estado do Paraná. Confirma ou não? Isso mesmo, 19 graus, gradualmente a temperatura vai diminuindo nas próximas horas, chega uma mínima aí perto de 14, 15 aqui em Curitiba. Bom, nós teremos uma temperatura mais amena, uma temperatura um pouco acima do que nós tivemos hoje ou permanece mais ou menos a mesma temperatura para o dia de amanhã? Amanhã deve aquecer um pouco mais, 24, 25 graus. Não chega a aquecer tanto, mas uma sensação até de um tempo um pouco mais abafado, em função do próprio vento, que amanhã já sopra um pouco mais de norte e costumeramente traz um ar mais aquecido. Então, a sensação a partir de amanhã é da temperatura ficar um pouco mais agradável, só salientando que a partir da tarde há condição para chuva. Inclusive, a gente não descarta a ocorrência de temporais aqui em pontos da região metropolitana de Curitiba. Teremos, então, uma sexta-feira de surpresas, pode-se dizer assim? Exatamente, né? Uma condição já mais típica de primavera, né? Ou seja, com o tempo mais abafado e a partir da tarde essa condição. Não é generalizado, temporais, mas a possibilidade é bastante grande para que alguns municípios aqui da região tenham essa situação de chuva mais forte, inclusive com o vento mais forte também associado. Tá ok, então. Beleza, então. Meu queridão, um beijo e abraço no seu coração. Muito obrigado pela sua participação aqui, pela informação. Sempre precisa, vindo da parte de vocês aí, do Cinepar. E é claro que, se fazendo o necessário, os microfones da Rádio Mais estão sempre à disposição de toda a equipe aí do Cinepar. Valeu, Samuel? Beleza. Um beijo e abraço no coração. Tchau, tchau. São cinco horas e cinquenta minutos agora de Curitiba, cinco e cinquenta na capital do estado do Paraná. Deixa eu falar pra você aqui, olha, que a FITOMAIS é uma empresa que está trabalhando todos os dias junto com você e pra você. Sabe por que não? Porque a FITOMAIS, ela quer que você cuide da sua saúde e ela quer auxiliar você no cuidado com a sua saúde. É isso mesmo. A FITOMAIS Saúde, gente, é uma empresa séria, uma empresa idônea, uma empresa que eu conheço, uma empresa que eu tenho orgulho de anunciar. Sabe por quê? Porque a FITOMAIS, ela produz, ela trabalha com produtos cem por cento natural. Cem por cento natural, que não causa nenhum dano à sua saúde. Muito pelo contrário, te ajuda a conservar a sua saúde, te ajuda a afastar todo tipo de mal que possa aí prejudicar a sua saúde. Então, o que é que a FITOMAIS faz? A FITOMAIS, ela criou aí o Guaraná Peruano Power. O Guaraná Peruano Power é um produto cem por cento natural e ajuda você que está cansado, cansada, você que está esbalepado, está jogado nos cantos, já não consegue mais fazer as suas atividades do dia a dia. Você precisa de um energético natural, de um fortificante natural, que é o Guaraná Peruano Power em cápsulas. Agora, se o seu problema é na rede sanguínea, se o seu problema é com o diabetes, o colesterol, você quer controlar isso aí. Uma vez me disseram assim, diabetes tem cura, Ricardo? Segundo os médicos, não. Segundo os médicos, não. Colesterol, dá para controlar? Claro que dá para controlar o colesterol. Pressão alta, tem cura? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Mas dá para você controlar tudo isso fazendo uso do licomune, que é o verdadeiro composto do licopeno, uma planta que foi cientificamente, foi clinicamente estudada e comprovado que realmente faz muito bem a sua saúde. Então, por isso, foi criado pela FITOMAIS o licopeno, o licomune, perdão, que é o verdadeiro composto do licopeno. E tem também na FITOMAIS o ômega 3, né? O ômega 3 é sensacional, gente. É para você que tem dores nos ossos, câimbras, artrite, artrose, osteoporose, né? Existe para você aí o ômega 3, sensacional produto também, 100% natural da FITOMAIS Saúde. E eu quero que você pegue o teu telefone agora, ligue para a FITOMAIS no 384-8400, viu? Se por um acaso ninguém atendeu o telefone, não tem problema não, o seu número ficou registrado e a equipe da FITOMAIS vai retornar a ligação para você. É que às vezes todas as linhas estão ocupadas, né? Estão todos ali em atendimento, mas você ligando o seu número vai ficar ali adicionado. E aí eles já retornam a ligação para você. Não tem crédito no celular, você não tem como fazer a ligação, completar a sua ligação com a FITOMAIS, então não tem problema nenhum, viu? Você pode ligar a cobrar, dar um toquezinho na FITOMAIS e eles retornam a ligação também para você, para que você possa adquirir os produtos 100% natural da FITOMAIS. Tem promoção, tem facilidade no pagamento, tem pronta entrega, eu vou para a FITOMAIS agora, vou falar com a minha amiga Carol. A Carolzinha está nos atendendo lá na FITOMAIS. Alô Carol, boa tarde para você, seja bem-vinda Carolzinha. Boa tarde, bom começo de noite Ricardo, boa noite, boa tarde para você que está na escuta do Plantão da Mais. Ok, Carolzinha me diz uma coisa, tem promoção boa aí para o ouvinte do Plantão da Mais, qual é a promoção do dia hoje? A promoção é o compra três, ganha o quarto frasco de presente. Além do quarto frasco, a FITOMAIS dá a opção de escolha para você levar o ômega, o cálcio e muitos outros produtos para levar inteiramente grátis. Compra três, ganha dois frascos e liga agora porque o sexto produto, você quem escolhe a FITOMAIS dá inteiramente grátis para você. É o compra três e recebe o dobro na porta da casa. É mesmo? Que maravilha, hein? Agora me diz uma coisa, Carol, esse negócio de compra três e recebe o dobro na porta de casa, tem algum custo a mais para isso ou não? A FITOMAIS entrega em Curitiba e toda a região metropolitana, sem custo algum de entrega, está sem dinheiro a FITOMAIS parcela para você em até seis vezes sem nada de juros. Então, Ricardo, o que tem que fazer? Opa, tem que pegar o telefone e ligar agora, né? Trinta oito quatro oito quatro zero zero. Trinta oito quatro oito quatro zero zero. Agora, ô Carolzinha, além do compre três, leve seis, pague em seis vezes, tem mais alguma coisa ou não? A entrega é totalmente grátis, então você vai comprar só três produtos, mas só aqui você recebe mais três de presente. Ah, então beleza. Então, a grande promoção é essa, três, compra três, paga três, leva seis, mas na verdade tem a entrega que é inteiramente grátis. Então, beleza, então, Carol, trinta oito quatro oito quatro zero zero é o telefone da FITOMAIS, Carolzinha. Trinta oito quatro oito quatro zero zero, porque FITOMAIS saúde é muito mais, muito mais saúde para você. Com certeza. Um beijo e um abraço no seu coração, boas vendas e bons negócios aí na FITOMAIS. Tchau, tchau. Abraço. Agora são cinco horas e cinquenta e cinco minutos, então não perca mais tempo você, viu? Acredite no Ricardo Alexandre, confie no Ricardo Alexandre, o Jabuticaba. Eu sempre digo aqui, os meus ouvintes me passam e-mails, me passam mensagens pelo Facebook, pelo telefone, me ligam aqui. Oh, Ricardo, a gente confia em você, a gente acredita em você. Então, pega o telefone, você que acredita, você que confia no Ricardo Alexandre, no Jabuticaba, você que quer fazer parte da geração saúde, pega o telefone e liga no trinta oito quatro oito quatro zero zero na sua FITOMAIS saúde, porque a FITOMAIS, ela cuida de você e ela cuida da sua saúde. Edson Oliveira. FITOMAIS, trinta oito quatro oito quatro zero zero. Os fatos mais importantes do setor policial, narrados em detalhes. A verdade nua e crua do dia a dia do crime. Plantão da Mais, com o Ricardo Alexandre. São cinco horas e cinquenta e seis minutos, deixa eu ir para a cidade industrial de Curitiba, deixa eu falar com a nossa amiga Paula, porque a Paula, ela tem uma irmã, e a irmã dela perdeu, infelizmente, tudo o que tinha, infelizmente perdeu tudo o que tinha, está morando em uma situação deplorável, num terreno, embaixo de lona, está precisando de madeira, gente. Você que tem madeira para fazer construção de uma casa, né? Ela precisa construir uma casinha, não precisa ser um palacete, não. Ela quer construir uma casinha humilde, para ela poder colocar os filhos dentro da casa e morar com um pouco mais de dignidade. É isso mesmo, Paula? Boa tarde. Isso, boa tarde, Ricardo. Tudo tranquilo? Hã? Mais ou menos, Ricardo. Mais ou menos, né? É que apareceu uma... A situação dessa não tem como estar tranquilo, né? É que apareceu uma pessoa, Ricardo, o nome dele é Camargo. Ele é aqui da cidade industrial. Ele apareceu para ajudar minha irmã, e ele teve no sábado passado aqui de manhã, para conversar com ela, só que ela não estava aqui, ela estava na invasão. E ele foi até o terminal do Pinheirinho, na tarde, às duas horas, com a caminhoneta dele. E atrás do terminal ele foi abordado por dois ladrões que sacaram a arma, tomaram tudo dele, tomaram a caminhoneta, tomaram os documentos do carro, cartão de crédito, talão de cheque, celular, deixaram ele sem nada. E ele está resolvendo esse BO aí, e daí, infelizmente, por enquanto, ele não vai poder ajudar, Ricardo. Hã? Devido a esse acidente que aconteceu dele, esse assaltado, né? E esse Camargo, ele entrou em contato com vocês através da rádio, depois daquele dia que você fez o anúncio, ou não? Isso. É, levando mais ou menos uns cinco minutos, ele ligou aqui. Hã? Daí ele veio aqui de manhã, tudo que ele foi na igreja, ele deu uma passadinha aqui, pra conversar com a minha irmã, de manhã, só que daí ela não estava aqui, ela ia vir à tarde. Hã? E daí, às duas horas da tarde, ele esteve até o Pinheirinho no sábado, só que daí ele foi assaltado lá. Hã? Porque ele ia voltar aqui pra marcar, pra ir na segunda-feira levar as madeiras, ele ia construir a casinha pra ela lá. Hã? Só que daí, aconteceu tudo isso daí, ele não está em condição de poder ajudar. Eu queria fazer um novo apelo, né, aos ouvintes, se eles podem ajudar a minha irmã. Hã? Bom, nós tivemos também a ligação de uma senhora naquele dia mesmo, né, Edson? Foi passado o telefone aí de vocês, viu, Paula? Mas nós vamos reforçar aqui o pedido, né, as pessoas que tenham madeiras, que tenham telhas, que tenham, enfim, né, condições de fazer doação de madeiramento, de telha, pra que possa ser feito uma casa de madeira pra irmã da Paula morar. Ela está morando numa área de invasão, está embaixo de uma lona, tem filhos pequenos, né, Então ela está pedindo essa ajuda aí. Se você puder ajudar, você entra em contato aqui com a sua rádio, mais no 30 58 11 20. E tem também o telefone da Paula, né, Paula? Qual é o telefone? É o 33 47 73 08. Repete pra mim lá o telefone. É o 33 47 73 08. 33 47 73 08. Então as pessoas que tiverem madeiras, telhas, né, que possam ajudar na construção dessa casinha, nós agradecemos de muito, principalmente, a família da nossa querida Paula. Doutor Linha. Tá bom, que Deus abençoe você, Ricardo, e todo mundo da rádio aí aos ouvintes. Obrigada. Eu é que agradeço o carinho da audiência aí, tá bom? Tá bom, muito obrigada, um abraço. Fiquem com Deus, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. São seis horas agora pontualmente, são seis horas na capital do estado do Paraná. Então você que tem aí vontade de ajudar, você que gosta de ajudar o próximo, você que gosta de ajudar as pessoas, de repente você tem aí tábuas, desmanchou uma casa, né, desmanchou uma casinha de madeira, você teve a sorte na vida de poder construir uma casa de material pra você, uma casa de alvenaria, né, então não vai usar essas madeiras, pode doar, liga pra cá, liga pra Rádio Mais, fala com a gente, ou liga direto pra Paula, né, conversa com a Paula, ela deixou o número do telefone dela aí, você conversa direto com ela, passa aí as informações, como é que faz pra pegar essas madeiras, ela atende você no 3347-7308, tá bom? 3347-7308 é o telefone da nossa colega Paula, tá bom? Pra ajudar a irmã dela que está passando por uma situação bastante difícil. Agora são seis horas e um minuto na capital do estado do Paraná, seis e um na capital paranaense. Deixa eu trazer pra você aqui uma notícia. Hoje pela manhã, inclusive, eu falava desse assunto no programa do Ricardo Chávez, né, no programa do Ricardo Chávez eu falava sobre esse assunto, né, os empresários, as pessoas de bem, né, os proprietários de postos de gasolina que, lamentavelmente, estão vivendo uma situação de total insegurança. Não conseguem trabalhar em paz, os funcionários estão com medo, inclusive um proprietário de postos de gasolina disse o seguinte, antes eu colocava no jornal a notícia de que estava contratando frentista, estava contratando caixa pra trabalhar na loja de conveniência, contratava um RH, era rapidinho. Saia um funcionário na segunda, na terça, na terça de manhã cedinho, já tinha 20, 30 aqui na porta querendo trabalhar. E agora, demoram uma semana, duas, um mês, às vezes eu fico um mês e meio sem ninguém aparecer pra querer trabalhar. Por quê? Porque ninguém mais quer trabalhar em postos de gasolina. Ninguém mais quer trabalho de frentista. Ninguém mais quer trabalho de caixa, de loja de conveniência. Ah, mas é porque paga mal. Negativo. O salário é bom. As vantagens são boas. Principalmente pra quem trabalha no período da noite. O problema é que os trabalhadores estão assustados, estão amedrontados com tantos assaltos registrados em postos de combustíveis. Atenção, segurança pública do Paraná. Trabalhar atrás das grades, soa estranha essa frase, né? Nós não estamos falando de detentos que trabalham para diminuir a pena, não. Mas sim de um empresário que resolveu tomar tal atitude por estar cansado dos assaltos. Em um ano e meio, foram 23 ações criminosas e muitos funcionários em desespero no seu posto de gasolina. O último assalto foi na semana passada, na Avenida Anitta Garibaldi, no bairro Barreirinha. Local onde ele fica. E local onde fica um dos seis postos de combustíveis da rede que pertence ao empresário. Os bandidos fortemente armados chegaram, renderam todo mundo, inclusive os clientes, e levaram seis mil reais em dinheiro. Mas antes de ir embora, um deles ainda deu uma coronhada na cabeça da mulher do proprietário do posto que estava fechando o caixa. O assalto foi registrado pelas câmeras de segurança da loja de conveniência, que mostram inclusive detalhes dos suspeitos que tiveram acesso ao caixa, porque no posto do Barreirinha, os funcionários ainda não estão trabalhando atrás das grades. Ainda, em dois dos postos de gasolina que pertencem a esse empresário, a medida drástica foi adotada e fez com que os assaltos viessem a diminuir. Porém, os riscos ainda continuam. Ainda continuam. Por quê? Porque os frentistas não trabalham atrás de uma jaula, atrás de uma grade. Eles ficam andando na pista. E o medo é que os bandidos peguem os frentistas, usando os mesmos, para poder chegar até o caixa da loja. A ideia de trabalhar atrás das grades, veio depois que o dono dos postos de gasolina, um homem de 65 anos de idade, foi baleado durante o assalto. Ele chegou a ser internado, se recuperou, e hoje comanda, junto com a família, a sua rede de postos de combustíveis. Nos dois postos, um que fica às margens da linha verde, no bairro Alvo, e o outro que fica na Avenida Maringá, no município de Pinhais, todos os dias, após as 18 horas, a loja de conveniência é fechada pelas grades. Continua funcionando, normalmente, até as 11 horas da noite. Mas, os frentistas ficam sem dinheiro, a caixa fica presa, parece uma presidiária, e com isso, o movimento do posto de gasolina caiu, e caiu sensivelmente. Porque nem todos os motoristas têm saco, têm paciência para ser atendido pela grade, têm saco, têm paciência, para estar passando dinheiro pela grade, numa situação vexatória, numa situação estranha como essa. O proprietário do posto de gasolina disse que até poderia pagar um policial de folga para cuidar das suas lojas. Mas acrescentou que não o faz porque ele não acha justo pagar por aquilo que ele já paga através de impostos. ou seja, segurança. Ele disse ainda que não acha justo pagar um policial que está de folga para cuidar do seu patrimônio. Quando? Os policiais que estão no horário de trabalho deveriam fazer. E eu não tiro a razão deste empresário, deste proprietário de postos de gasolina. Cadê a segurança que nos foi prometida? Onde é que estão as viaturas da polícia militar? Onde é que está o policiamento ostensivo? Outro dia veio um policial para mim e disse o seguinte, Ricardo, estão querendo boicotar o BOP de novo? Estão querendo boicotar a Rony? Já diminuíram a saída das viaturas para Rusguas. Daqui uns dias vai voltar aquele negócio de que tem que ficar uma viatura plantada na frente do quartel e as demais lá dentro esperando que algo muito grave aconteça para poder sair para a rua. Eu espero que não seja feita essa sacanagem. O BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar, a Rony, que é uma unidade vinculada ao BOP, e a Rony foi criada há muitos e muitos anos em Curitiba. Eu me recordo quando a Rony foi criada. Vagabundo estava na esquina passando droga para a criança quando via a viatura da Rony virando a esquina saia pulando muro, telhado, se jogava para dentro de rio era um desespero desgraçado. O bandido tem medo da Rony. A Rony tem que estar na rua, comandante. Podem ter certeza absoluta de uma coisa. Se tirarem a Rony das ruas, se diminuírem o policiamento por parte da Rony, se boicotarem o BOP, eu vou ser um dos radialistas que todo dia vou perguntar o porquê que estão sacariando. Porque é sacanagem. Polícia boa, polícia que presta, polícia ostensiva, polícia que traz resultado para a população, como é o caso da Rony, ondas ostensivas de natureza especial. E como é o caso do BOP, batalhão de operações policiais especiais, tem que estar na rua. É polícia que traz resultado, é polícia que traz ação boa, é polícia que traz tranquilidade para a população. Tem que estar na rua. agora estão falando aí que está um monte de viatura jogada ali no bairro do Vila Aue. Tem um terreno no bairro do Vila Aue que está cheio de viatura jogada. Tem viatura, é, agora virou morada de rato as viaturas. E tem viatura da unidade que você quiser lá, filho. Da polícia civil, da polícia científica, do 13º batalhão, do 12º, do 20º, do BOP, tem viatura do jeito que você imaginar, tem viatura lá dentro do terreno. Sabe por que não? Porque de acordo com o departamento de infraestrutura, o departamento que cuida lá das viaturas, não tem dinheiro para arrumar. Olha o absurdo, não tem dinheiro para arrumar as viaturas da polícia. rapaz, vocês estão brincando com coisa séria. Faltando viatura nas ruas. Outro dia, outro dia, eu vi uma viatura da Rotam, uma viatura da Rotam, socada de polícia. Viatura da Rotam tem que ser no máximo cinco policiais. Eu vi uma com seis. Sabe por que seis não? Porque tem que pegar os policiais que não tem viatura para andar e alocando em outras viaturas. É, ué? bom, os proprietários de postos de gasolina estão assustados. Este empresário decidiu colocar grades no posto de gasolina de sua propriedade. Dois dos postos já receberam essas grades, os demais estão recebendo aos poucos e outros proprietários de postos de gasolina também estão agindo da mesma forma, colocando grades nos postos de gasolina porque não aguentam mais a onda de assalto. e eles disseram nós não vamos pagar policial de folga para cuidar do nosso patrimônio. A obrigação é dos policiais que estão de serviço. A obrigação é do Estado que recolhe os nossos impostos. e ponto final e eu concordo plenamente com esses empresários. Segurança pública é coisa de governo. O governo tem que garantir a segurança da população e não a população garantir a sua própria segurança. Afinal de contas, afinal de contas, este foi o lema da campanha da lei do desarmamento. Quando foi para desarmar o povo, o próprio governo falou. Segurança pública, segurança do povão é de obrigação do governo. É por isso que nós estamos desarmando a população. Então agora, cumpram com a palavra que vocês deram. Seis e doze na capital paranaense. Eu vou para as ruas. Deixa eu atender o nosso Juliano Goldin. Tem informação, tem a notícia. Alô, Juliano. Bom dia, boa tarde para você, meu queridão. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes do Plantão da Mais. Nesta quinta-feira, primeiro de outubro, é comemorado o Dia do Idoso. O Paraná tem mais de onze por cento da população com mais de sessenta anos. Garantir que a população idosa tenha os direitos respeitados e efetivados no Paraná é uma prioridade do governo do Estado. Desde dois mil e onze, trezentos e dez mil paranaenses acima dessa faixa etária estão inseridos no Cadastro Único de Informações Sociais, banco de dados que identifica as famílias de baixa renda existentes no Brasil. Os idosos em situação de risco e vulnerabilidade são atendidos nos quinhentos e cinquenta e cinco centros de referência de assistência social, os CRAS existentes no Estado. Há ainda cento e cinquenta e seis centros de referência especializado de assistência social, os CREAS destinados ao atendimento daqueles que vivem em situação de ameaça ou violação de direitos. Ainda como destaque, os proprietários de veículos com placas finais seis, sete ou oito devem fazer o pagamento do licenciamento anual exercício dois mil e quinze, agora no mês de outubro. A cobrança que começou em agosto e termina no mês que vem, com placas finais nove e zero, é de competência do DETRAN. A guia de recolhimento é a mesma para todos, no valor de sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos. A tabela completa com as datas e a consulta da situação do veículo está disponível no site www.detran.pr.gov.br na aba Veículos Licenciamento Anual. Repetindo o site www.detran.pr.gov.br aba Veículos Licenciamento Anual. Quem for flagrado com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. A multa é de cento e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos e a penalidade é de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Como medida administrativa o proprietário tem o veículo apreendido. O licenciamento deve ser pago nas instituições bancárias credenciadas junto ao órgão de trânsito ou seja nos bancos do Brasil se crede Bancob e Banco Rendimento. Então só reforçando o Ricardo agora em outubro devem pagar o licenciamento os donos de veículos com placas finais seis, sete ou oito. Esses foram os nossos destaques pra hoje quinta-feira amanhã eu volto encerrando mais uma semana aí com nova participação sempre ao vivo pro Plantão da Mais. A todos um grande abraço. Ok, ok, valeu. Muito obrigado ao nosso Juliano com a notícia boa com a boa informação. Muito obrigado aí pelo carinho da informação do nosso querido Juliano que volta amanhã a partir das cinco e meia da tarde aqui no Plantão da Mais. São seis horas e quinze minutos agora em Curitiba seis e quinze na capital do estado do Paraná tem uma outra informação tem uma outra notícia aqui que eu quero destacar pra você também é... com relação eu falava aqui ó eu falava aqui do... do... do caso né... do empresário que colocou as grades no posto de gasolina pra poder trabalhar né... não estava mais aguentando né... estava demais na verdade demais os assaltos no seu posto de gasolina e por outro lado deixa eu ver se eu acho a notícia aqui eu tenho que achar essa notícia porque é uma notícia interessante é uma notícia muito interessante um homem cansado dos assaltos eram muitos assaltos muitos assaltos na farmácia dele eu não estava aguentando ele falou pô mas todo dia rapaz todo dia estou aqui trabalhando estou me ferrando né... lutando eu, minha família pô e os caras estão metendo assalto todos os dias na minha farmácia estou mais aguentando não hein estou mais aguentando não eu vou partir pra cima aí o que ele fez pegou uma arma pegou um revólver colocou na mão do filho dele filho dele maior de idade colocou nas mãos do filho dele e falou meu filho você vai fazer o seguinte eu não vou pagar pra policial de folga ficar na frente da farmácia do papai pra dar segurança quem está de trabalho quem está de serviço tem que vir aqui trabalhar e dar segurança pra nós mas se eles não fazem nós vamos fazer meu filho então você vai ficar aqui com essa arma na mão pra dar segurança pra farmácia de papai e colocou o filho dele né colocou o filho dele na frente da farmácia e o filho dele lá armado né armado com revólver só que a polícia foi lá a mesma polícia que ele estava esperando pra dar segurança pra ele foi lá e ó meteu-lhe a cana no filho dele porque o filho dele estava armado na frente da farmácia aí eu digo pra você por um lado um homem pra manter a segurança deixa os funcionários como presos verdadeiros presidiários né verdadeiros presidiários dentro do seu posto de gasolina pelo outro lado o meu pelo outro lado pelo outro lado o proprietário de uma farmácia arma o filho e o filho vai preso vocês estão entendendo onde quer chegar não? olha aqui ó se ele não fizesse isso quem faria hein? foram essas as palavras de um comerciante que viu o seu filho preso em flagrante pela polícia militar na madrugada de hoje quinta-feira o homem de 33 anos foi detido por porte legal de arma no momento em que fazia a segurança da farmácia do pai na rua Raul Pompeia na cidade industrial de Curitiba o sargento a sargento a sargento da polícia militar contou a imprensa que policiais militares do 23º batalhão patrulhavam pela região quando fizeram a abordagem ao homem que estava com o revólver calibre 38 na cintura a arma não possui numeração e o homem foi detido o pai ficou revoltado mas a lei precisa ser cumprida e ele não tem direito ao porte de arma o pai disse que se o filho não fizesse isso quem faria? se o filho não fosse pra frente da loja armado pra dar um pouco mais de segurança pra evitar os inúmeros assaltos que eles já foram vítimas quem é que iria fazer? infelizmente o nosso país o nosso país é o país da maderna e como diria o nosso saudoso Bezerra da Silva esse país chamado Brasil só vai sair da maderna o dia que o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas você está entendendo ou não? já dizia o saudoso Bezerra da Silva só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas é que esse país vai sair dessa verdadeira maderna mas peraí Ricardo Alexandre você está defendendo o cara estava com uma arma lixada uma arma que pode ter sido comprada de qualquer bandido de qualquer vagabundo e uma arma que pode ter sido usada inclusive em crimes de homicídio você está apoiando de forma alguma eu não apoio eu apoio o camarada ir lá na loja qualquer loja de arma pagar aquela fortuna aquele absurdo que eles estão cobrando por uma arma comprar uma arma registrada legalizada na polícia federal e aí sim só que mesmo fazendo isso o cara ainda está errado porque ele tem o registro da arma mas o porte ele não tem registro é uma coisa e porte é outra e porte ninguém pode ter só os bandidos só os assaltantes só os assassinos só aqueles que matam a sua família esses podem ter o porte de arma o que é que eu vou falar pra você né colega o que é que eu vou dizer pra você o que é que eu vou falar pra você na verdade é deixa eu bem rapidinho aqui o meu queridão bem rapidinho deixa eu ir pro intervalo comercial é bom o rapaz foi preso foi preso foi entregue no siaxu anexo ao oitavo distrito policial por ser uma arma com a numeração suprimida hoje pela manhã eu disse que ele pagou uma fiança e foi liberado perdão eu disse que ele pagou uma fiança e foi liberado mas a verdade segundo a sargento márcia é que não coube fiança por ser uma arma com a numeração lixada então por estar com uma arma com a numeração lixada não coube fiança e ele permanece preso o rapaz que tentou da segurança na farmácia do pai dele não estou dizendo que ele está certo ele não está certo ele devia estar com uma arma legalizada uma arma boa vai se saber se essa arma não está envolvida num monte de crime de homicídio também não estou dizendo que ele está certo porém ele não está também de todo errado o desespero muitas vezes o fato de você ficar perdendo perdendo e perdendo para vagabundo às vezes leva você a fazer uma besteira foi o caso desse rapaz são seis horas e vinte e três agora nós vamos para o intervalo comercial bem rapidinho e já já na sequência eu volto trazendo para você o primeiro giro de notícias com a nossa equipe de reportagem agora seis e vinte e três boa noite para você continua comigo plantão da mais plantão da mais com o Ricardo Alexandre torres auto peças peças novas e usadas para o seu carrão nacional ou importado precisou de peças ligue três três meia meia quarenta e três dezessete três três meia meia quarenta e três dezessete torres auto peças melhor preço melhor atendimento e garantia de procedência torres auto peças avenida comendador franco número quatro mil quinhentos e vinte e um bairro Uberaba em Curitiba telefone três três meia meia quarenta e três dezessete moradora em Almirante Itamandaré região metropolitana da capital Nadir de Godói aos setenta e um anos está com saúde para dar e vender o trio perfeito da Fito Mais o Guaraná Peruano o Licomune o Ômega três devolveram a ela qualidade de vida e disposição ouça você eu tô com setenta e um ano mas se olhar pra mim eu tenho dozoito a minha vida é andar dianteiro fazer uma coisa fazer o outro cuidar dos netos vou passear tenho uma disposição vou viajar olha eu sem o Guaraná eu não vivo Ricardo olha eu fico muito feliz saber que você tá tendo uma velhice saudável mas com certeza ouviu só envelheça mas envelheça com qualidade de vida com saúde disposição e energia liga agora pra Fito Mais tem promoção do trio perfeito da saúde trinta oito quatro oito quatro zero zero anote aí trinta oito quatro oito quatro zero zero Fito Mais trinta oito quatro oito quatro zero zero as provas do Enem já estão aí e para que tudo corra bem aqui vão algumas dicas confira o seu cartão de inscrição somente no site do Enem este ano não será entregue pelos correios não esqueça o documento original com foto e nem a caneta esferográfica preta e transparente conheça o local da prova com antecedência e seja pontual saiba mais em mec.gob.br esteja preparado porque só a educação pode fazer você avançar em duas provas uma pátria educadora se faz com educação de qualidade Ministério da Educação Governo Federal Os fatos mais importantes do setor policial narrados em detalhes Plantão da Mais Ricardo Alexandre São seis horas e vinte e seis minutos agora em Curitiba é o Vinícius Quetz Lorenzi lá em Santa Maria no Rio Grande do Sul está com a gente aqui muito obrigado pelo carinho meu querido Elton Climax obrigado pelo carinho obrigado pela audiência quem está com a gente quem está com a gente também é a nossa Marilene Maria alô Marilene beijo e abraço no seu coração obrigado pela audiência viu quem está com a gente também é a nossa querida Edilse Caetano muito obrigado pela audiência obrigado pelo carinho nosso querido João Aparecido o João Aparecido lá da o João da Soft Cine muito obrigado pelo carinho viu essa é a Curitiba que o prefeito diz que é exemplar Ricardo é a capital que está tudo bem sobre a saúde Ricardo os meus vizinhos estão pagando consulta na Medprev e consultando esperando pelo SUS não tem condições não viu que barbaridade diz aqui o nosso João Aparecido o João da Soft Cine o João só pra você saber meu irmão é só pra você saber deixa eu falar pra você aqui eu fui eu fui hoje pela manhã eu fui levar minha esposa no médico e eu fui levar ela ali no Água Verde numa é um centro de especialidades médicas e tal radiografia ultrassonografia essa falarada toda aí aí eu fui levar a patroa lá dona Estácia e tal aquela coisa da toda e tal e quando eu estava saindo de lá quando eu estava saindo de lá eu recebi uma ligação aqui da rádio dizendo que uma pessoa havia ligado aqui pedindo para que eu fosse até uma unidade de saúde ali na região do bairro Campo Cumprido e eu fui na unidade de saúde pra ver o que estava acontecendo o que estava pegando o que estava rolando eu vou dizer uma coisa pra vocês ou a prefeitura de Curitiba ou o seu Gustavo Fruitt e o seu secretário municipal de saúde dos dois ou eles tiram a bunda da cadeira e vão pessoalmente fiscalizar atender o povo e procurar saber o que está acontecendo na rede municipal da saúde em Curitiba ou eu vou dizer uma coisa pra você tá tudo acabado politicamente na vida do seu Gustavo Fruitt tá tudo acabado politicamente na vida do seu Gustavo Fruitt brincadeira tem hora e eu vivo falando aqui pode gravar o programa pode mandar pro Gustavo Fruitt pode processar pode me encher o saco o quanto quiser eu tocar e tô andando pra vocês não como na casa do prefeito de Curitiba não durmo na casa do prefeito de Curitiba não o conheço pessoalmente não lhe devo um centavo furado então não venha me encher o saco prefeito a única coisa que eu digo e repito sempre aqui pro senhor é o seguinte tá na hora de tirar a máscara tá na hora de lavar a cara tá na hora de criar vergonha na cara tá na hora de levantar a bunda da cadeira e começar a trabalhar por saúde Curitiba tá no chão Curitiba tá na lama no quesito saúde salvo alguns postos que ainda dá pra né ainda dá pra pra frequentar dá pra ir a gente consegue alguma coisa outro dia eu fui atender uma família outro dia não outro dia o cacete quarta-feira agora passada terça-feira 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 passada agora foi atender uma família na unidade de pronto atendimento no Boquerão acredite se quiser senhor prefeito Gustavo Fruit o senhor não compra lego pro senhor brincar hein quebra-cabeça o senhor não gosta de quebra-cabeça lego não tem aqueles Playmobil ou pra Playmobil o prefeito pro senhor brincar não brinca com a saúde pública não não brinca com o povo de Curitiba não cheguei lá no posto de saúde rapaz eram dez e meia da noite dez e meia da noite tinha uma senhora quando ela viu eu conversando com a atendente porque eu fui conversar com a atendente a atendente ficou mais perdida que cego em tiroteio eu não disse que eu era radialista não disse nada eu só questionei ela em algumas perguntas ali ela ficou mais perdida que cego em tiroteio começou a tremer porque no quadro da unidade de saúde estava escrito que tinham sete médicos trabalhando e ela falou com a voz dela com a boca dela que só tinham quatro na unidade de saúde uma senhora estava lá reclamando rapaz e ela disse assim Ricardo isso aqui é brincadeira isso aqui não existe eu liguei para você vir aqui porque isso aqui não existe mas que hora que a senhora chegou aqui dona Roseli que hora que a senhora chegou aqui eu cheguei aqui Ricardo eram três e quarenta da tarde são dez e meia da noite e eu não fui atendida ainda ela passou a tarde inteira a tarde inteira com a irmã dela lá dentro a irmã dela com dores a irmã dela gemendo e ela a tarde inteira lá na unidade de saúde e vocês vem dizer para mim que saúde pública que o município trata a saúde pública com respeito para com isso prefeito pelo amor de Deus só está brincando com coisa séria se o senhor quer brincar com alguma coisa compra playmobil compra quebra cabeça ou para aqueles joguinhos do lego mas não brinca com segurança com saúde pública não saúde é coisa séria tem que ser tratado a sério tem mais uma coisa prefeito anexo ao hospital evangélico lá no centro de Curitiba o que é aquilo lá hein o que é aquilo lá qual é o principal principal aditivo qual é o princípio qual é o início quando a gente se fala em saúde limpeza higiene colocaram o povo para ser atendido dentro de uma garagem rapaz nem forro não tem outro dia eu fui lá para ver a situação tinha até passarinho voando lá dentro cagando em cima da cabeça do povo ah mas a culpa é do hospital evangélico não é não a culpa é do SUS a culpa é do município a culpa é do governo do estado a culpa é do governo federal a culpa não é do hospital evangélico o hospital evangélico é apenas a unidade que foi escolhida para implantar aquela pouca vergonha lá será que a prefeitura não tem dinheiro para mandar colocar forro lá prefeito será que a prefeitura não tem dinheiro para dar uma arrumada naquele lugar para o povo ter um pouco mais de decência um pouco mais de tranquilidade para ser atendido ali não vocês estão brincando com coisa séria rapaz vocês estão brincando com coisa séria vocês vão ver na eleição o que é que vai acontecer se bem também que eu vi um nome aí para para a prefeitura de Curitiba que eu vou te contar viu cara eu pensei que o cara tinha o mínimo de vergonha na cara o cara nem vergonha na cara não tem ele é candidato a prefeito de novo em Curitiba atenção curitibanos os mesmos tem dois nomes na verdade dois nomes que eu estou botando fé dois nomes que eu estou botando fé um está meio queimado porque se envolveu aí o nome acabou sendo vinculado a uma sacanagem então enquanto ele não resolveu o problema não dá para botar muita fé que é o seu Ratinho Júnior mas eu não tenho nada contra o Ratinho Júnior muito pelo contrário o pai dele o pai dele o Ratinho do SBT eu sou vidrado no cara eu sou fã de carteirinha eu sou fã número um dele uma vez eu até falei para ele Ratinho isso lá atrás ele era repórter do alborguete ainda ele não era o Ratinho do SBT ele não era o Ratinho milionário ele era o Ratinho que andava de carro velho comia pastelzinho na esquina espetinho no pátio do IML cachorro quente e lá eu falei para ele eu sou o teu fã cara sou teu fã o primeiro fã que você tem na tua vida além a clara da tua mulher e dos teus filhos chama-se Ricardo Alexandre eu sou teu fã você repórter porque eu me espelho em você eu não tenho nada contra a família massa muito pelo contrário beijo e abraço no coração dessa família mas infelizmente o nome do Ratinho Júnior ficou cansado por causa de algumas coisas que aconteceram e ele é candidato a prefeito de Curitiba mas eu boto fé nesse nome eu acredito nesse nome e o outro nome que está sendo ventilado por aí e eu boto muita fé nesse nome eu acredito nesse nome porque na época dele na época dele a prefeitura tratava segurança segurança não perdão tratava a saúde pública com respeito que é o nosso querido Rafael Greca em termos de saúde ninguém tem nada que falar com o Rafael Greca não pelo que eu me lembro realmente funcionava o negócio realmente funcionava você ia na unidade de saúde e a coisa caminhava mas também aí já passou quer vir de novo bom é complicado eu não veja bem eu falei que eu boto fé não diz que eu apoio se não amanhã estão dizendo ah o Ricardo Alexandre declarou apoio oficial a dois candidatos mas não declarei apoio para ninguém não apoia ninguém cada copo faça o seu só tem o seguinte de todos os nomes que surgiram eu acho que esses dois nomes são os mais né viáveis para dar um jeito na baderna que está a nossa capital a nossa Curitiba agora o seu Gustavo Frutti tinha tudo para se reeleger tinha tudo para fazer um segundo mandato tinha tudo para ser o grande prefeito mas infelizmente eu não sei o que dá na cabeça do cara o cara despinhocou de vez ele simplesmente perdeu o rumo da coisa colocou um bando de incompetentes para trabalhar do lado dele na prefeitura de Curitiba um bando de incompetentes e aí deixou a saúde chegar no patamar que está lamentável eu falo isso porque eu vou ver a saúde eu tenho certeza que se o secretário municipal de saúde se o prefeito municipal de Curitiba se eles pegassem um carro se dividissem em equipes fossem visitar as unidades de saúde fossem conversar com o povo chegassem sem dizer nada tem que chegar lá com o carro escrachado da prefeitura pagando de autoridade não chega na boa na miúda chega na miúda chega na sucinta chega em pézinho para frente pézinho para trás pézinho para o lado pézinho para trás e tal devagarzinho chega devagarzinho robos escuro pá bonezinho descido na cabeça manja tipo Sherlock Holmes tipo investigação mano chega na boa não tem a música do tubarão aí não quando eles vêm está em cima com a boca manja tem que chegar na porta com o carro da prefeitura com a carteira autoridade municipal não chega na miúda chega na boa senta lá no meio do povo como quem não quer nada dá uma olhada dá uma cutucada do lado e daí meu irmão tudo bem outra Maria tudo firme a senhora está esperando aí faz quanto tempo ah já começa perguntou para um já dez abre a boca ah eu estou a cinco horas eu estou a seis horas eu estou a dez horas eu estou a isso eu estou a aquilo pega a informação prefeito pega a informação ali rapidinho espera aí segura aí segura aí pega a informação pega a informação né aí levanta vai até o atendente opa tudo bom estou aqui com o meu meu familiar quanto tempo essa demora aí como é que faz aí aí os bocudos também já abrem a boca na hora ah está complicado mas por que está complicado não está complicado vai demorar agora começaram a atender o pessoal das duas da tarde já são sete da noite agora começaram a atender o das duas da tarde mas quantos médicos tem para atender aí ah tem quatro mas o normal seria quanto ah o quadro ali diz que é sete entendeu como é que a banda toca não meu querido vai devagarzinho vai igual o tubarão olha lá devagarzinho pezinho pezinho na frente pezinho atrás pezinho na frente pezinho atrás devagarzinho camuflado na moita óculos escuros bonezinho pá tal quando eles vêem o pau pau estourou tem que ir na boca agora se chegar fazendo alarde ô filho até quem não é médico mete o jareco de médico para dizer que o posto está andando bem vão lá na sucinta para você ver a fanfarra que está sabe por que está essa putaria sabe por que está essa merda a saúde pública municipal sabe por que não porque ninguém fiscaliza corre solto médico faz o que quer enfermeiro faz o que quer pedido faz o que quer todo mundo faz o que quer não tem ninguém para fiscalizar meu irmão tem ninguém para fiscalizar cadê os vereadores da câmara municipal de curitiba cadê a vereadora noema rocha que falou comigo outro dia no telefone e me garantiu que ia fazer a diferença cadê o mestre pop cadê aquele outro vereador que foi do 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 atlético paranaense aí como é o nome do cara ô do camarada é paulo rinque não é paulo rinque eu não sei o nome foi jogador aí cadê o pastor valdemir da 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 do soares da igreja universal só estou citando igreja universal pra pra vocês saberem quem que é o pastor ele é muito conhecido como pastor valdemir soares da igreja universal então só por isso que eu citei o universal a universal não tem nada a ver com isso mas cadê o pastor valdemir soares ué vocês não compõem a comissão de saúde pública municipal porra por que que vocês não vão fiscalizar o trabalho de vocês não é fiscalizar senhores vereadores vocês não foram eleitos pra fiscalizar eu acho engraçado na época da eleição eu vou fazer eu vou pá eu vou isso eu sou o cara eu mando eu arrepio eu arregaço eu arrebento aí depois da eleição não nós fomos eleitos pra fiscalizar o nosso papel é fiscalizar nós não podemos fazer nada nós temos que fiscalizar então vai lá fiscalizar pô não faça o que vocês dizem que tem que fazer fiscaliza vocês vão pegar um monte de médico sabe o que que tá acontecendo ninguém fala a verdade eu vou falar a verdade eu não tenho papa na língua não, não tenho medo de falar a verdade não não fui desmamado com água de açúcar não tomava leite na teta de mamãe não era água de açúcar não sabe o que que acontece a verdade é uma só camarada tem muito médico do sistema único de saúde que também atende em hospital particular em outros hospitais em consultórios aí os caras estão escalados pra ir trabalhar na prefeitura pra ir trabalhar no SUS e não vão trabalhar vão atender nos hospitais onde eles ganham mais onde a consulta é mais cara essa que é a grande verdade tá na hora de começar a falar a verdade pô e não tem ninguém pra fiscalizar os caras deixam correndo solto a hora que a hora que começar a fiscalizar vocês vão ver como vocês vão pegar um monte de médico que não vai cumprir escala no SUS tá para rapaz pra cima de mim pra cima de mim que é isso rapaz eu hein tenho 40 aninha de idade sou criança pequena não pô vamos pro intervalo comercial que eu tenho que fazer o giro bem rapidinho os fatos mais importantes do setor policial narrados em detalhes plantão da mais com o Ricardo Alexandre rádio mais surpresas da estação coleção infantil verão dois mil e dezesseis as tendências para a estação mais quente do ano estão cheias de novidade e diversão aproveite blusinhas e camisetas infantis a partir de dezenove e noventa e nove e todo o setor em cinco vezes sem entrada e sem juros ofertas válidas até este domingo ou enquanto durarem os estoques avã a loja das crianças acompanhe todos os dias aqui na rádio mais a partir da uma da manhã onde você ouve a palavra amiga e orientadora de nossos bispos e sacerdotes reflete a palavra de Deus tira dúvidas sobre assuntos da fé além de pedir a música que mais gosta no programa igreja no rádio ouvimos você rezamos com você e por você programa a igreja no rádio a igreja no rádio o evangelho em primeiro lugar aqui na rádio mais José Lima Vidal morador do bairro alto na capital do estado vem tomando já há anos o trio perfeito da saúde o Guaraná Peruano Power o Licomune o ômega três produtos naturais exclusivos da Fito Mais ouça o que ele fala ah eu tinha muita dor no corpo né tinha artrose, estoporose e você sofria muito com a artrose e com a osteoporose é isso? isso e agora você melhorou as dores? agora estou bom gosto de ver recomendo para todo mundo se quiser tomar pode tomar que não tem coisa melhor do mundo ouviu só? vida salvável longe das dores com disposição e energia de sobra ligue agora para a Fito Mais e garanta na promoção o trio perfeito da saúde exclusividade Fito Mais trinta oito quatro oito quatro zero zero anote aí trinta oito quatro oito quatro zero zero barato mesmo é comprar no Maluseli cancha d'água Ardo quinhentos litros de cento e sessenta e cinco por cento e quarenta e nove reais forro plástico duzentos por seis de doze e quarenta e seis por dez e noventa e cinco metro quadrado toda a linha de pisos azulejos e acabamento em dez vezes no cartão sem juros aceitamos cartões Construcar Nova Scar e BNDS Maluseli Rua Barão do Cerro Azul número mil cento e setenta e oito no centro de São José dos Pinhais loja também em Paranaguá ou você está no trânsito ou no celular nunca nos dois não tecle e dirija uma campanha educativa de tran e governo do Paraná Promoção Minha Receita É Mais É Mais Faça sua receita favorita tire uma foto e envie aqui pra Rádio Mais a M mil cento e vinte no WhatsApp no nove dois oito três onze vinte elas serão postadas no Facebook da Rádio Mais e a mais curtida receberá o prêmio que é um liquidificador especial do Manhã da Mais Participe envie suas fotos e receitas quanto antes você mandar mais chances de ganhar o resultado do vencedor será divulgado no dia sete de outubro durante o programa Manhã da Mais Participe Rádio Mais Rádio Mais aqui é bom demais Rádio Mais Os fatos mais importantes do setor policial narrados em detalhes a verdade nua e crua do dia a dia do crime Plantão da Mais com Ricardo Alexandre São seis horas e cinquenta e um minutos seis e cinquenta e um na capital do estado se não der tempo eu comento amanhã viu meu querido Anderson Trevisan eu comento amanhã se não der tempo hoje eu comento amanhã deixa eu ir para o giro de notícias bem rapidinho vamos lá para o giro de notícias Olha são seis horas e cinquenta e um minutos agora em Curitiba seis e cinquenta e um na capital do estado um homem foi baleado e morreu a caminho do hospital isso aconteceu em Curitiba nessas últimas horas um homem de quarenta e cinco anos foi assassinado no final da tarde de hoje no cruzamento das ruas Tereza Lopes Escosque e Paulo Kulik na região do bairro Paulo Kulik né na região do bairro Santa Cândida em Curitiba no local ninguém soube dizer o que teria acontecido de acordo com o soldado Lima que atendeu a ocorrência foram pelo menos quatro disparos de arma de fogo o que fez com que a vítima morresse dentro da ambulância a caminho do hospital quando se chegou no local a vítima ainda estava com vida mas infelizmente não resistiu ali a princípio ninguém soube dizer o que aconteceu infelizmente a gente pode observar que ali impera a lei do silêncio agora as investigações ficam a cargo da delegacia de homicídios e proteção à pessoa após quase três meses de greve as agências do INSS voltaram a atender nesta quinta-feira dia 1º o acordo entre o governo e as entidades sindicais foi assinado na última terça-feira dia 29º além de prestar informações sobre o atendimento documentação necessária para requerer os benefícios e agendar os serviços nas agências da previdência social os canais remotos do INSS telefone 135 e internet através do www.previdência.gov.br também realizam vários serviços olha um homem de 63 anos de idade é suspeito de molestar uma menina de oito anos em Toledo no interior do estado do Paraná a acusação foi feita pelos pais da criança que foram até a delegacia registrar uma denúncia os policiais civis da vigésima subdivisão policial de Toledo encontraram o homem nas proximidades do colégio no bairro São Francisco na tarde de ontem e o levaram até a delegacia Valdevino Francisco Paz contou que veio de Juara no Mato Grosso e está em Toledo há apenas oito meses ele já foi condenado por estupro de vulnerável na cidade de Franca em São Paulo e também tem passagens pelo mesmo motivo em o Muarama onde foi preso em 2005 segundo informações ele chegou a introduzir o dedo nos órgãos genitais da menina e marcou um novo encontro com ela no dia em que foi preso ele confirmou a acusação e agora está à disposição da justiça na delegacia de Toledo o programa Coleta Verde conhecido por trocar lixo por alimento é desenvolvido pela Prefeitura de Colombo esta ação é realizada uma vez por mês no município o objetivo da ação é conscientizar a população sobre a necessidade da separação do lixo trocando produtos agrícolas do município como hortaliças, legumes e frutas pelo material reciclável para conferir o cronograma no mês de outubro e ficar sabendo quando o seu bairro receberá a ação acesse o site da Rádio Mais www.radiomais.am.br olha um homem ainda não identificado foi assassinado na estrada rural do Tomás Coelho a estrada do Tomás Coelho no município de Araucária na região metropolitana de Curitiba a polícia militar não quis falar sobre o caso o suspeito não apresenta, o suspeito não, perdão, né, perdão a vítima não suspeita, não suspeita, olha, não apresenta ferimentos por tiro ou faca o que leva a polícia a crer em uma morte por causada pelo fogo os assassinos usaram uma espécie de lona para aumentar as chamas jogaram sobre o corpo da vítima e no local não havia nenhuma testemunha, nenhuma casa próximo ali que alguém pudesse dizer, ó, aconteceu isso ou isso a delegacia da cidade de Araucária está investigando o caso trata-se de um homem, não deu para precisar aí maiores detalhes com relação a ele estava com bastante queimaduras na região do corpo no local não foi visto nenhuma perfuração de faca ou de tiro foi assassinado provavelmente atearam fogo no corpo ainda quando a pessoa estava com vida vamos para o intervalo bem rapidinho e eu volto já já, não sai daí não Plantão da Mais, Tão da Mais, com Ricardo Alexandre Rádio Mais, aqui é bom demais A Rádio Mais dá dica para economizar na hora de suas compras fique ligado nas ofertas, compre forte Maria Inês e seu marido, seu Noel, moradores do bairro Chaxim em Curitiba tomam a dupla perfeita da saúde, o Guaraná Peruano Power e o Licomune da Fita Mais além da dupla perfeita, dona Maria Inês usa a linha de beleza Vitalité da Fita Mais ouça você Eu uso a linha completa, acostumei tanto com o Vitalité que eu não consigo usar o outro E a tua pele, melhorou? Você sentiu que a tua pele está mais saudável? Ouviu só? Disposição, energia, muito mais qualidade de vida com os produtos naturais da Fita Mais são naturais e exclusivos, Guaraná Peruano Power e o Licomune e a linha de beleza internacional Vitalité a preço justo Ligue agora para a Fita Mais 384-8400 384-8400 Fita Mais 384-8400 Com as novas regras da Previdência surgem muitas dúvidas A principal, qual a melhor hora de se aposentar? Faça os cálculos da contagem do seu tempo na assessoria previdenciária Ligue e agende um horário 3058-7410 Anote 3058-7410 Quem é bem informado e orientado sai na frente Ligue 3058-7410 A Copel da Dica Você pode acompanhar pela internet tudo o que acontece na bacia do Rio Iguaçu desde as nascentes na região de Curitiba até as cataratas do Iguaçu Pelo site copel.com.br monitoramento é possível saber em tempo real qual o volume de água nos reservatórios da FIS Aqui é bom demais Com o Ricardo Alexandre Ok, ok, são muitas coisas, né? Os comentários são longos, mas são precisos Às vezes eu acabo me alongando nos meus comentários aqui Mas é necessário a gente falar a verdade boa, quem doer Então nós chegamos ao final do programa Plantão da Mais de hoje, quinta-feira Muito obrigado pela sua audiência Vem aí agora o melhor programa do rádio A Voz do Brasil Fiquem com Deus até amanhã às oito No programa Você na Mais do Ricardo Tchau, tchau Rádio Mais 1120 CYJ253 Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Direito